Oração do Salmo 91, com a água benzida, consagrada, ungida e abençoada por Deus. Essa semana, ela não é uma semana qualquer, vai ter uma virada de ciclo. Nós vamos sair do mês de setembro para o mês de outubro. Eu quero determinar nessa oração, que todos os levantes do inimigo caia por terra, toda inveja, olho grande. Eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo nos comentários assim, Senhor, que toda inveja e olho grande caia por terra. Escreve aqui nos comentários, Senhor, que toda inveja e olho grande caia por terra. Escreve aqui nos comentários, enquanto você escreve, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bispo Vinícius, o profeta do amor. E eu quero orar também com a certidão de casamento. Se você não tem a sua certidão de casamento da fé, eu quero que você peça a sua. Aqui você vai escrever o seu nome. Nome da pessoa amada. Você vai escrever o nome da pessoa amada. Bispo e eu que estou solteira. Não tenho ninguém. Ou então eu estou em busca do amor. Você vai escrever aqui, Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele vai preparar a sua bênção. Ele vai preparar a sua vitória. Testemunhas. Você vai escrever aqui, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E vamos orar com essa certidão até o final desse ano. Repete comigo, esse ano não vai acabar sem a minha vitória chegar. Repete comigo de novo, esse ano não vai acabar sem a minha vitória chegar. Diga a glória a Deus. Eu quero orar hoje. Inclusive nós vamos fazer a corrente da bênção sentimental. A corrente do amor. Tem pessoas que já até sabem, já até fizeram. Bispo, como que eu entro nessa corrente? Corrente são elos. E corrente, ela não pode ser quebrada. Nós vamos fazer uma corrente muito forte para Deus abençoar a sua vida amorosa, a sua vida sentimental. Bispo, como que eu participo dessa corrente? Você vai compartilhar essa live para sete pessoas. Vem aqui embaixo em compartilhar. E você vai abrir os aplicativos. Você vai no WhatsApp. E ali você compartilha para sete pessoas. Bispo, posso mandar para quem eu já tenho mandado? Sempre pode. Bispo, eu posso mandar para quem eu nunca mandei? Eu tenho uma amiga ou uma tia que precisa de um milagre. Precisa, sabe, está sofrendo um ataque espiritual de inveja, de olho grande. Pode compartilhar. Nós vamos fazer agora a corrente da bênção sentimental. Essa corrente, ela simboliza o número sete. O número sete é o número de Deus. O número da perfeição. Compartilhe essa live. E eu gostaria, você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Foi o Espírito Santo, aleluia, que fez você clicar aqui. Que fez você entrar aqui nessa live. Para receber o toque de Deus na sua vida. Eu gostaria que todos vocês pegassem um copo d'água, colocassem em cima do Salmo 91. Porque o fogo vai descer. Amém? E você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. É muito bem-vindo. Já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Quando nós orarmos o Salmo 91, toda inveja, todo olho grande vai cair por terra. Nós vamos fazer aqui o combate à inveja e olho grande. Muitas pessoas estão com as suas vidas travadas, paralisadas por conta da inveja. Você sabia que tem pessoas doentes porque alguém jogou uma inveja na vida dela? Alguém colocou uma inveja no casamento? Na sua vida sentimental? Alguém colocou inveja no seu carro e você bateu? Alguém colocou inveja numa camisa sua e você foi passar a camisa? A camisa queimou, rasgou. Alguém colocou uma inveja em alguma coisa sua? Uma bolsa, aquela bolsa, sabe que tinha um couro bom, algo bom ali? Sabe, material bom? Se deteriorou. Olha o poder da inveja. Talvez alguém invejou a sua saúde. Alguém invejou a sua saúde. Você tinha uma saúde boa. E do nada você começou a ficar doente. Por isso que eu gostaria que todo mundo preparasse a água. Prepare a sua água. Nós vamos beber a água consagrada. Água ungida em cima do Salmo 91. Eu gostaria que você fizesse exatamente aqui o Salmo 91. Eu quero que você coloque a Bíblia em cima do Salmo 91. Faça isso. Bispo, eu tenho uma avó aqui em casa que ela está muito doente. Põe ela para orar comigo. Bispo, eu tenho aqui em casa alguém que está carregado. Coloca água aí e dê água para essa pessoa. Depois você vai me falar o que vai acontecer. Vai ter limpeza. Vai ter libertação. Essa água vai receber uma energia positiva. Ela vai ser consagrada e abençoada. Diga glória a Deus. O mal não vai resistir. Quando a gente chorar, aleluia, Deus vai quebrar toda a barreira. Todo impedimento da sua vida. Tudo que está impedindo, sabe, esse ano de ser o melhor ano da sua vida. Há quem diga assim, bispo, janeiro, fevereiro, março, abril, até hoje, tem sido só batalha, só guerra. Uma guerra muito grande na minha vida. Deus está usando a minha boca para falar aqui que esse ano não vai acabar sem a sua vitória chegar. Repete comigo, esse ano não vai acabar sem a minha vitória chegar. Não vai. Deus vai colocar a mão. Deus vai trazer a pessoa amada de volta. Você que está lutando por alguém, escreva aqui nos comentários. Senhor, faz um reboliço na vida do Tiago, do Fernando. Amém? Do Noronha. Coloque aqui o nome dessa pessoa. Fala assim, Senhor, faça um reboliço na vida do Andrade. Faz um reboliço na vida do Magno, do Carlos, do Alexandre. Coloque o nome dele aqui para oração. Nós vamos orar forte. Diga a glória a Deus. Amém? E quem não escreveu ainda, eu quero que você escreva aqui nos comentários. Quero que você escreva aqui, eu serei feliz no amor. Escreve o seu primeiro nome e do lado, eu serei feliz no amor. E você que está lutando por alguém, eu quero que você escreva assim, Eu serei feliz no amor com José. Com, escreve o nome do abençoado. Amém? Escreve o nome do sujeito com jeito. Não é sujeito sem jeito, não. É sujeito com jeito. Para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Há quem diga assim, pau que nasce torto, morre torto. Mas para Deus não. Deus, Ele endireita aquilo que o mal estragou. Onde o mal entrou? Talvez o mal entrou num filho seu. Você que está sofrendo ataque espiritual com um filho, uma filha. Coloque o nome dela aqui para a oração. Diga a glória a Deus. Bispo, eu quero apresentar em oração a minha tia. Põe o nome dela aqui. Eu quero apresentar em oração, sabe? Um familiar meu. Um irmão, uma irmã minha que está sofrendo muito no amor. Ou na saúde, com uma doença. Fazer o seguinte. Compartilhe essa oração para sete pessoas da sua família. Eu quero fazer um desafio com você que recebeu essa oração. Você foi uma das sete. Alguém aqui compartilhou essa oração para você. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 91. Se você não tiver Bíblia, pegue um copo d'água. Se você tiver, coloque a água em cima do Salmo 91. Diga a glória a Deus. E eu quero também estender a minha aliança e profetizar. Sua mão vai ser pedida em casamento. Escreve aqui nos comentários. Minha mão será pedida em casamento. Diga assim. A minha mão será pedida em casamento. Eu quero profetizar a bênção na sua vida sentimental. Antes de orar, eu quero falar com você que amanhã, segunda-feira, eu estarei indo aos correios. Eu estarei indo no correio entregar a chavinha do amor e o carnê, eu serei feliz no amor. Esse carnê aqui, da bênção sentimental. O carnê da quebra da maldição sentimental. Eu quero que a bênção de Deus, do amor, a bênção que está na minha vida, do profeta do amor, as promessas de Deus, vá para a sua vida. Quando esse carnê da quebra da maldição, o nome do carnê é o carnê da quebra da maldição sentimental. Por isso que está escrito aqui, eu serei feliz no amor. Agora, como que a pessoa, você há de convir comigo, como que a pessoa vai ser feliz no amor se tem uma maldição na vida dela? Essa maldição precisa ser quebrada, destruída, arrancada. E vai ser exatamente o que vai acontecer quando esse carnê chegar na sua casa. Então, você vai enviar uma mensagem aqui embaixo, aqui embaixo tem uma mensagem, você vai escrever assim, eu quero o meu carnê. Você vai retirar o seu carnê. É só você clicar nesse link que está aqui. Ou você me chamar no número DDD 2199-669-6035. E eu vou enviar para você o carnê e a chavinha da bênção sentimental. A chave do amor, da porta que Deus abre e ninguém fecha, e da porta que Deus fecha e ninguém abre. Bispo, qual é o meu propósito? Você vai fazer uma semeadura. Não é de 5 mil, não é de 500. Amém? Mas você vai fazer uma semeadura de 50 reais, durante um ano, uma vez por mês. É um voto. Tanto que na chavinha do amor está escrito o poder do voto. Você vai ver o poder do voto pela sua vida sentimental. Diga glória a Deus. E uma vez por mês, você vai fazer a sua semeadura de 50 reais. E os dados bancários estão aqui também. E você vai fazer o seu pedido. E vai escrever aqui, parcela 1. E faz o seu pedido. E se quiser colocar o comprovante aqui, coloque também. Amém? E no final da oração, eu quero também orar por todas as pessoas que fizeram hoje a sua semeadura. Amém? Vamos orar. É momento de oração. O fogo vai descer. Quem não compartilhou essa oração, faz a corrente comigo. Eu quero que você compartilhe essa oração para sete pessoas. E vai ter milagre, vai ter cura, vai ter libertação, vai ter um destravar muito forte em nome de Jesus. Vamos unir a nossa fé. É momento de oração. Pegue a sua água em cima do Salmo 91. E olhe comigo o que habita no esconderijo do Altíssimo. E descansa à sombra do Anipotente. Diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas. Sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que se propaga nas trevas. Nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu mil ao teu lado. Dez mil à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos índios. Pois disseste, o Senhor é meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guarde em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei. O loia salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livra-lo-ei e o glorificarei. Sacialoei com longevidade. E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 90. Para quebra de todas as amarras. Na saúde, na família. Meu Deus e sobretudo na vida sentimental. Meu Deus, essa semana será uma virada de ciclo. Eu peço, meu Deus, que haja, meu Deus, uma quebra de amarras. De travas, bloqueios e impedimentos na vida dessa pessoa. Toca em cada nome que foi colocado aqui, apresentado em oração. Olha esses nomes. Nome do cônjuge, da pessoa amada. Essa pessoa que escreveu, eu serei feliz no amor. Ela deu legalidade no mundo espiritual. Toca, meu Deus, em cada nome aqui inscrito. Aqui está o nome de tia, avó, nora, sogra, gerro, primos, cunhado. Meu Deus, irmãos, pais, avós. Eu te peço nesse momento. Esses nomes que foram apresentados aqui em oração. Que o Senhor venha fazer o milagre acontecer. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar a sua bênção. Meu Deus, eu declaro que essa pessoa seja feliz no amor. Eu consagro essa água com a bênção milagrosa. Olha comigo. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim da terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Pois teu reino é o poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. Para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Diga, Senhor Jesus. Quando eu beber da minha água. Que haja um milagre. Que haja cura. Que haja uma libertação. Que eu seja livre de toda inveja. Olho grande. Todas as amarras. No amor. Meu Deus. Que só venha arrancar essa tristeza. Essa angústia. Essa depressão. Essa crise de ansiedade. Esse medo. Essas preocupações. E venha dar a vitória. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Beba o primeiro gole. Em nome do Pai. Aleluia. Beba o segundo gole. Em nome do Filho. E beba o terceiro gole. Em nome do Espírito Santo. Receba a cura. Receba o seu milagre. Pai, eu oro também. Está aqui a certidão de casamento. Da fé. Quem já imprimiu. Quem imprimiu. Imprima. Peça. O mesmo telefone. O mesmo número. Que você que recebe as orações. Diárias. É só você pedir. Fala assim. Eu quero. A minha certidão de casamento. Também. Eu declaro a benção. Vamos orar com essa certidão. Até o final do ano. Esse ano não vai acabar. Se a sua vitória chegar. Fala. Eu não vou quebrar a minha corrente. Eu não vou quebrar. A minha corrente de oração. Em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus. Quem compartilhou. Essa live. Quem está aqui. Porque. Alguém compartilhou. E ela também. Compartilhou para mais sete. Entrou na corrente da benção sentimental. Meu Deus. Eu oro também. Pelo carnê. Eu serei feliz no amor. Meu Deus. E a chavinha. Quem já está em posse. Amanhã eu estarei indo ao correio. Entregar. O dessa pessoa. Você que deseja e quer. Você vai pedir o seu carnê. É da quebra da maldição sentimental. Eu tenho certeza. Que o seu testemunho. Aleluia. Será lindo. Para a glória de Deus. Deus vai dar um calabouca. Em quem esperava. Ver a sua derrota. Abençoe esse carnê. A chavinha. Tem gente sendo abençoada. Antes mesmo de chegar. Ela já pediu. Já fez o pedido. E já foi entregue aos correios. E a quem já está fazendo a semeadura. Antes de chegar ao correio. Antes de chegar na sua casa. O seu carnê. E já está tendo vitória. Maridos serão transformados. Solteiras serão abençoadas. Meu Deus. O seu tem um carinho especial. Pelas viúvas. Diz a tua palavra. Cuida delas. Prepara uma benção especial. Para essa que é desquitada. Está em busca da felicidade. Já sofreu bastante. Abençoe esse propósito. Do carnê. Da quebra da maldição sentimental. E essa pessoa que deseja o coração. Queimou para pedir o seu. Então pensa. Diga assim comigo. Senhor Jesus. Quem começou a boa obra na minha vida. É fiel para terminar. Que eu seja bendita. Bendita ao sair de setembro. E bendita ao entrar em outubro. Que esse ano seja o melhor ano da minha vida. Eu quero profetizar. Muitas bênçãos essa semana na sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Respira fundo. Diga a glória a Deus. Respira fundo. Em nome de Jesus. Repete comigo. Quem começou a boa obra. É fiel para terminar. Eu vou lhe fazer um pedido. Amanhã. Nós estaremos aqui numa live. Muito especial. Não só com a água. Mas com o pão. Três dias estamos fazendo de curas milagrosas. Amanhã eu vou entrar aqui. Sabe? Para decidir a sua saúde. Prepare um pão e uma água para live de amanhã. Porque o fogo vai descer. Eu, bispo Vinícius, serei profeta na sua vida. Está certo? Tenha uma noite reparadora. Uma noite abençoada. E uma semana, um final de mês carregado de bênçãos. Que vem outubro cheio das bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Estende assim a mão. Que Jeová Rafa te abençoe.